O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos, Cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na oitava de Natal. Isto é, durante oito dias, nós celebraremos o Natal com a mesma alegria. Com a alegria de um único e mesmo dia. E o primeiro dia da oitava, a igreja seleciona, escolhe, nos propõe a festa de Santo Estevão. Isto é, nós não sabemos e muito provavelmente, dentre os 364 dias da semana, provavelmente, Santo Estevão não morreu no dia 26 de dezembro. Esta é uma data escolhida pela igreja. E a igreja, então, a igreja, então, com propósito, isto é, algo pensado, escolhe esta festa e a coloca na oitava de Natal, que parece que ela não se encaixa muito bem. Porque, ontem, cantávamos Noite Feliz e olhávamos para uma criança no presépio. E hoje, já olhamos para um seguidor daquele menino, que por causa dele, é apedrejado e morto. Meus irmãos, esta festa não está fora de lugar. Isto é, nós precisamos olhar para Jesus no presépio, deitado na manjedoura, e saber que aquele menino não é de brincadeira. Aquele menino é Deus. E acolhê-lo, de verdade, trará consequências. Ontem, na missa do dia de Natal, nós ouvíamos lá em São João, que ele veio para o que era, ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Então, o amor se fez carne e, desde o início, foi rejeitado por nós. O amor se fez carne e, desde o início, os homens pecadores viraram-lhe as costas e Jesus diz, não será diferente convosco. O Evangelho de hoje nos apresenta de uma maneira muito clara. Jesus diz, olhe, vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa para dar testemunho. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou com o que dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas o Espírito do vosso Pai que falará por meio de vós. Vós sereis odiados por todos por causa de mim. Isto é, não é uma promessa, se nós olharmos apenas com olhos humanos, não é uma promessa muito animadora. Vós sereis odiados por todos por causa de mim. Por quê? Porque assim aconteceu com o menino da manjedoura, o Filho de Deus. E se nós somos seus discípulos, isso também acontecerá conosco. Mas, aqueles que o acolherem, eu dizia, acolher este menino terá consequências para nós nesta vida, perseguição, incompreensão e terá consequências para outra vida, a salvação eterna. Você vai dizer, mas padre, quer dizer então, que se eu acolher Jesus, provavelmente neste mundo, eu terei perseguições? Provavelmente neste mundo, provavelmente este mundo, não será um habitat tão agradável assim? Muito provavelmente, isto é, se você acolher Jesus, se você for um cristão de fato, você, estou dizendo que você não terá alegrias, você terá alegrias. E alegrias muito grandes. Por quê? Porque até mesmo as pequenas alegrias serão sempre prenúncio das grandes alegrias reservadas para você. Mas você não terá a ilusão, e uma das grandes tristezas do mundo é a frustração. Você não terá a ilusão de encontrar neste mundo o céu. De modo que, quando as perseguições, as dificuldades, os problemas visitarem a sua vida, você vai sofrer, você vai chorar, mas você levantará os seus olhos para o alto, e você dirá a você mesmo, existe uma felicidade reservada para mim. E poderá dizer, como Estevão, em todas as dificuldades, Senhor, em Tuas mãos, eu entrego a minha vida. Sim, que Estevão morreu com palavras semelhantes a de Nosso Senhor na cruz, que disse, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estevão morreu dizendo, Senhor Jesus, acolhe meu espírito, acolhe a minha alma. Isto é, nós vemos aqui a configuração de Estevão e Jesus. Jesus perseguido, Estevão perseguido. Jesus que é caluniado, que inventam mentiras sobre Ele. Estevão que é caluniado e inventam mentiras sobre Ele. Jesus que não foge da morte. Estevão também, que quando é preso e tem oportunidade de falar, Ele dá mais motivos ainda para ser perseguido. Por quê? Porque Ele não nega a sua fé. Jesus que morre crucificado. Estevão que morre apedrejado. Jesus que ao morrer diz, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão que ao morrer diz, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Jesus que do alto da cruz diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Estevão que morre e diz, não está na leitura de hoje, mas vocês podem encontrar. Atos dos apóstolos, capítulo 7, versículo 60. Senhor, não lhes leves em conta este pecado. Isto é, eles estão me matando. Eles estão cometendo este pecado. Senhor, por misericórdia, não lhes leves em conta. A gente vê aqui, este homem configurado, quando ele pregava o Evangelho, no momento em que ele tinha sido preso. Diz aqui, Atos dos apóstolos, capítulo 6, diz que, se eu encontrar, capítulo 6, versículo 15. O seu rosto parecia como o de um anjo. Atos dos apóstolos, capítulo 6, versículo 15. O seu rosto parecia como o de um anjo. Isto é, como ele era configurado a Cristo. Mas, meus santos, meus santos, meus santos. Nós queremos ser configurados a Cristo. Nós queremos estar unidos a Cristo. E é para isso que nós ouvimos a sua palavra. E é para isso que nós comungamos o seu corpo e o seu sangue. Nós queremos nos unir a Cristo. Mas, quando a cruz que nos une a Cristo, neste mundo, o meio mais comum, diríamos, para um cristão, de união a Cristo, são os sacramentos e a cruz. Quando a cruz nos une a Cristo, nós queremos dele nos separar. Então, se nós queremos ser amigos de nosso Senhor, aqui na terra, para que estejamos na sua amizade, por todos sempre no céu, nós precisamos, aqui na terra, estar unidos a Ele. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Já que todo verdadeiro amor, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, neste mundo, não será apenas na alegria. Neste mundo, não será apenas na saúde. Neste mundo, a união com Cristo, não será apenas naquelas graças grandes, graças gozosas que recebemos. Mas, neste mundo, será também na tristeza, na perseguição, na incompreensão, na calúnia, diante daquelas notícias desagradáveis e naquelas surpresas que nos fazem chorar. Mas, nós precisamos nos unir a nosso Senhor. Porque, se você entra no Natal, achando, tendo uma visão meio boba, entende? Sabe aquela visão boba, apenas de pisca-pisca, de Papai Noel, de Panetone, entendeu? Como se o Natal fosse, simplesmente, esta festa boba que se nos apresentam. Mas, se você acolhe este menino, este menino que nós contemplamos na manjedoura, sabendo que ele é diferente, sabendo que ele é Deus, sabendo que ele não é de brincadeira, sabendo que acolher este menino, acolher esta vida que nos é dada, um menino nos é dado, sabendo que acolher esta vida que nos é dada, é de alguma maneira, neste mundo, nós nos desapegarmos desta vida que pensamos ter. Isto é, nós renunciamos a nossa, para acolher esta que nos é dada. O nosso problema, é que nós, por causa da nossa imaturidade, nós queremos tudo. E Jesus diz, que, quem me quiser, precisa se renunciar. Então, nós precisamos, meus santos, hoje, porque ainda estamos no hoje do Natal, nós precisamos, nesta festa de Santo Estevão, que desapegou-se da sua vida, para abraçar a vida que lhe foi dada, para abraçar Jesus, nós precisamos pedir a graça do Natal, que deve ser para todos nós, mas aqui me vem à mente, aquilo que aconteceu, por exemplo, com Santa Teresinha do menino Jesus, na noite de Natal, ela, que era meio birrenta, mimada, apegadinha em suas vontades, entenda assim, não estou falando aqui de pecados, mas de falhas de personalidade, era muito melindrosa, tudo lhe magoava, a graça do Natal para ela foi o quê? Ela se desapegou da sua vida, e queria em tudo, agradar a Jesus. Santo Estevão, se desapegou da sua vida, e se necessário fosse, e foi, para permanecer na amizade com Jesus, ele renunciou até a sua própria vida. São Paulo, que estava presente neste apedrejamento, que consentiu, mas que por graça de Deus, depois se converteu, São Paulo dirá lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, tenho quase certeza que é isso, vamos ver aqui rapidinho, 20, isso mesmo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, quando São Paulo diz, a minha vida para mim, não é preciosa, a minha vida não é preciosa, aos meus olhos, mas, de forma alguma, considero minha vida preciosa, contanto que complete minha carreira, e o ministério que recebi, do Senhor Jesus. que nos lembra aqui, o Salmo 72, versículo 25, que diz, se vos possuo, nada mais, me atrai neste mundo, Salmo 72, versículo 25, e no versículo 28, que diz, para mim, a felicidade, está junto de Deus, para mim, a felicidade, está na amizade, com aquele menino, percebe meus santos, depois desta, grande, introdução, já terminei a humilha, tá? A humilha foi toda esta introdução, para dizer esta frase final, para mim, a alegria, é estar junto do menino, mas sem romantismo, você compreende, o que significa, estar junto do menino, você olha para Santo Estevão, e você vai compreender, o que significa, estar junto do menino, significa, configurar-se a cruz, os textos, da missa, de hoje, são todos textos, de alguma maneira, pascais, são todos textos, que nos falam, da paixão, morte e ressurreição de Cristo, o Salmo, vocês ouviram a antífona, em vossas mãos Senhor, entrego o meu Espírito, são as palavras, de Jesus na cruz, então a cruz, e o berço, a cruz, e a manjedoura, estão muito unidos, nós, é que queremos separar, meus irmãos, que Santa Teresinha, que os santos que souberam viver, bem, o Natal, que Santo Estevão, intercedam por nós, para que nós, celebremos de verdade, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e com todo o nosso entendimento, que nós celebremos de verdade, o mistério do Santo Natal, para que ele seja, caminho, de nossa santificação, caminho, de nossa ressurreição futura, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado.